Coruja gravação De quatro, vou botar de quatro Caralho, vou botar de quatro De quatro, vou botar de quatro De quatro, de quatro Show de som, divulgações aí, ó De quatro De quatro De quatro É o maior da puta, ali Quatro, de quatro De quatro, de quatro Salve, ó, salve, ó Tá demais Tá inquieta Tá demais Tá inquieta Mi e estressa Mi e estressa Mi e estressa Toma na teca Na teca Na teca Diz trojvote Na teca Na teca Na teca Toma всё Na teca De ladinho, isso, chupando seu peitinho Fazendo carinho, fazendo carinho Eu te pego gostosinho Chupando de lá, isso, fazendo carinho Esse é o pique do Iaguinho Como de ladinho, de ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho, bem gostosinho Bota a miola, bota a miola Só o viola, véi Eu tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado De frango assado, 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 assado de frango assado Assado, assado, assado de frango assado Destrói, boteira, destrói Toma, toma Ela gosta, tá passando, ela gosta De frango assado, 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 assado Bota a miola, bota a miola Para não, para não, para não, para não Ele penetrou, 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 penetrou O bajão, véi, o bajão Vai cortar gostoso Iago te machucou, Iago te machucou Você quer conteúdo? Só o solinho, só o solinho Eu tô bolado, véi Já comi no beco Agora vai ser no meu carro Eu tô bolado, véi Eu tô bolado, véi Eu já te comi no beco Agora vai ser no meu carro Toma, de quatro Toma, de quatro Puxando seu cabelo Nós dois dentro do meu carro Toma, de quatro Toma, de quatro Toma, virou guardado Mas aqui tá bolado De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro O corola é baixado De quatro, de quatro, de quatro Bota a miola, bota a miola, véi Nós é coro, cê que gosta de fudendo pelo Nós é coro, cê que gosta de fudendo pelo Cê comezinha, véi Iago te come dentro do banheiro Iago te come dentro do banheiro Iago te come dentro do banheiro De quatro escorado eu vou puxando teu cabelo Iago te come dentro do banheiro Iago te come dentro do banheiro De quatro escorado eu vou puxando Vai 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 Major, te come dentro do banheiro Major, te come dentro do banheiro Major, só a viola, só a viola Coruja gravou Que situação, que situação Kantina essa mulher dentro da recepção Que situação, que situação Kantina essa mulher dentro da recepção Fui botadão, fui botadão, fui botadão, foi botadão, eu vou jogar uma putada Fui botadão, fui botadão, foi botadão, foi botadão Bota a viola, bota a viola Nós é corusê que sabe que não pega nada Em qualquer lugar nós vai te dar uma botada Nós é corusê que sabe que não pega nada Em qualquer lugar nós vai te dar ó, ó Vou te comer na praia Bora a mão, batera Vou te comer na água Na água Na água, véi Na água Vou te comer na água Na água, na água Na água, na água É o tiro de go É o majão da putaria aquela onda Aquela onda